As empresas nacionais e estrangeiras vão desembolsar 24 bilhões e meio de reais para assumir o controle de três aeroportos brasileiros. O de Brasília, o de Viracopos em Campinas e o de Guarulhos em São Paulo. O valor foi arrecadado hoje durante um leilão. Juntos, esses três aeroportos operam 30% dos passageiros e 19% das aeronaves do sistema brasileiro. Uma disputa rápida e acirrada. Em menos de três horas estava encerrado o leilão de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos em Campinas. O valor total de arrecadação inicial ficou em 24 bilhões e meio de reais, quase cinco vezes maior que o valor mínimo definido pelo governo. Continuamos, obviamente, com uma sinalização muito positiva do país de que é um local em que os investimentos são seguros e são rentáveis. Porque ninguém dá um lance que não seja adequado à sua expectativa de resultado. Jamais saberemos qual é exatamente o negócio, o seu retorno. Mas sabemos que, de novo, o país deu uma demonstração de ter um ambiente seguro para investimentos, não só para os nossos investidores internos, mas também para investidores de outros países. Em Guarulhos, o consórcio vencedor foi o Invepar, com um lance de 16 bilhões e 200 milhões de reais, 373% acima do valor mínimo definido pelo governo. O aeroporto de Brasília ficou com um consórcio Inframérica, com a parceria de uma empresa argentina. O lance foi de 4 bilhões e meio de reais, 673% acima do valor inicial. A concessão será de 25 anos. Já o aeroporto de Viracopos será administrado pelo consórcio Aeroportos Brasil, que ganhou o leilão com o lance de 3 bilhões e 800 milhões de reais, 159% acima do mínimo exigido pelo governo. O consórcio terá como sócia uma empresa francesa. Viracopos tem a concessão mais longa, 30 anos. Todas as concessões são prorrogáveis uma única vez, por no mínimo cinco anos. A previsão é de que os contratos sejam assinados até maio, quando inicia um processo de transição na administração dos aeroportos.